Boa tarde, internacionalistas, décima primeira aula. Hoje o tema é o Acordo de Munique, de setembro de 1938. Então, o tema da aula de hoje, vamos tratar um período ainda do após... Vamos tratar um período chamado período entre guerras, mas praticamente resta apenas um ano para o início da Segunda Guerra Mundial, que é o último tema que nós trataremos nessa presente disciplina. Perfeito? As três últimas aulas que nos restam, nós trataremos, então, a respeito da Segunda Guerra Mundial. Hoje, então, vamos falar, discutir a respeito do Acordo de Munique, de setembro de 1938. Basicamente, o Acordo de Munique, as quatro potências entraram em comum acordo para ceder a região dos Sudetos, que pertenciam à Tchecoslováquia, para a Alemanha. Foi uma exigência do Hitler essa cedência em relação a essa parte do território da Tchecoslováquia, mas daqui a pouco nós vamos entrar mais em detalhes a respeito disso. Como todo início de aula, há um texto inicial e há umas indicações literárias. Hoje teremos uma série de indicações literárias. Primeiro, eu queria começar com a trilogia, ou três livros, se vocês preferirem, que são clássicos, eu acho que é um dos melhores livros que saíram nos últimos tempos, a respeito da Alemanha, a Alemanha nazista. Tem esse aqui, que é o Terceiro Reich no poder, o nome do autor é Richard Evans. Tem esse aqui, que é o último livro, que é o Terceiro Reich em Guerra, trata, então, do período de envolvimento alemão na Segunda Guerra Mundial. E esse aqui, que é o primeiro de todos, já apresentei no segundo, terceiro, o primeiro a chegada do Terceiro Reich. O livro é muito completo, excelentes fontes bibliográficas. O Richard Evans, esse autor britânico, é um dos maiores especialistas na Alemanha nazista. É um livro imperdível, são três livros imperdíveis, válidos de comprar para quem quer conhecer um pouco mais a respeito desse período. Bom, pessoal, falando da aula de hoje, outras indicações literárias, tem esse aqui, que é do Robert Harris, o livro intitula-se Munique, é um romance histórico, mas é muito interessante que ele traz inúmeros fatos reais relativos ao acordo de Munique. Enfatiza-se em dois personagens que estão envolvidos no acordo de Munique e pós-acordo de Munique. É interessantíssimo esse romance histórico do Robert Harris, Munique. Pessoal, eu produzi um paper a respeito do acordo de Munique, daqui a pouco eu vou demonstrá-lo para vocês no nosso encontro de olho, e aí eu utilizei algumas fontes em inglês, por exemplo, esse aqui é o Apisa, mano. Esse é do Tim Boveri. Ele é também um dos maiores especialistas no acordo de Munique a respeito também da política de apaziguamento. É um livro bastante interessante. Eu comprei também esses outros dois, também em inglês, Apisa e the World to War, do David Armstrong e Elizabeth Shuland. É bem interessante também, que fala bastante a respeito da política de apaziguamento e como ela encaminhou-se para a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E esse também é um outro livro bastante interessante, que é do Peter Neville, Hitler and Apisa, mano. que fala, então, a respeito da política de apaziguamento mais específico, falando a respeito dos britânicos, da conduta do papel do David Chamberlain. Tudo bem, pessoal? Hoje teve várias indicações literárias. Vou começar a fazer a leitura do texto da aula de hoje. O texto da aula de hoje, então, eu intitulo o texto, o texto está intitulado O que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. Tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Vamos lá? A Alemanha é um dos países mais organizados do planeta. Limpo, pontual, responsável e inteligente. Belas paisagens, história e cultura. Viajar para a Alemanha é imperdível. Nem você ter um domínio, mesmo sem ter o domínio da língua alemã, mostra-se que praticamente a língua inglesa é o segundo idioma. O povo alemão é receptivo, gentil e acolhedor. Uma das mais belas cidades da Alemanha é Munique. A Oktoberfest Munique é uma verdadeira ódio à cerveja e à vida. Infelizmente, também, quando pensa em Munique, relembra o histórico ano de 1938. Em 29 de setembro de 1938, tivemos o infame Acordo de Munique. França e Inglaterra cederam ao ultimato sarcástico de Hitler. E a Tcheca-Slováquia foi desmembrada. O Acordo de Munique entrou para o nosso vocabulário como uma aberração específica. O castigo por ceder-se à chantagem. Não há como esquecer também o gesto vazio e patético do primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, ao retornar a Londres e dizer que trouxe paz à Europa. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia. A partir daí, começa a Segunda Guerra Mundial. O resultado foi 60 milhões de mortos e uma Europa do pós-guerra. Como disse Churchill, um monte de entulho, um ossuário, um terreno fértil para a penstilência e o ódio. Seis lições do Acordo de Munique para os nossos dias. Primeiro, não se deve ceder à chantagem. Segundo, o discurso retórico de Hitler de reparar as injustiças diversas era um engudo e escondia suas verdadeiras intenções malignas e expansionistas. Terceiro, devemos ser tolerantes com os intolerantes? Quarto, muitas vezes, aqueles que mediam situações de conflito não têm como objetivo a busca de conciliação de interesses e vontades divergentes. Na realidade, os mediadores querem se isentarem e não se comprometer com nenhuma parte. Quinto, quando uma das partes rejeita o acordo de mediação, a sensação de alívio e satisfação dos mediadores é alcançada. E vem em seguida da frase, eu tentei. Por fim, Munique nos deixou inúmeras lições históricas que servem para os estados e servem para a nossa vida pessoal e profissional. Serviu e serve para a minha vida. Vale ressaltar que viajar não é apenas lazer, dimensão e entretenimento. É um momento ímpar de conhecer a história, a cultura, a gastronomia, o espírito do povo visitado. O ato de viajar nos faz aumentar nossa percepção e visão de mundo. Nossa breve, frágil, mísera e mesquinha existência exige experiências hedonistas como viajar. Ou seja, quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Foi o Genshich Nietzsche. Bom, pessoal, esse texto aqui está no meu livro sobre o signo das fúrias. Foi o meu último livro que eu escrevi de crônicas e eu falo a respeito, então, comparando a visita à cidade de Munique e falando do episódio famoso de setembro de 1938 relativo ao acordo de Munique, em que celebraram entre as quatro potências, Alemanha, Itália, Grã-Bretanha e Frás. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Esse texto também está disponível no nosso mundo, no mundo da disciplina de história, das relações. vocês estão por aí? Vamos lá, então. Vou exibir aqui o nosso... o que eu preparei no preze. Maravilha, pessoal. Bom, vamos lá, então. Então, o texto do Larry Kissinger no livro Diplomacia. Eu preparei aqui um preze falando a respeito, então, Hitler e a Demolição de Versailles, apático, que concatena-se ao acordo de Munique de setembro de 1938. Tudo bem? Eu pretendo, então, fazer essa apresentação em preze do Hitler e a Demolição de Versailles, tratando mais específico do texto do Kissinger. Em seguida, eu pretendo apresentar um paper que eu desenvolvi para o encontro da ABR, da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Espero que a aula não se alongue tanto, não seja tão cansativo o nosso encontro de hoje. Teria também a exibição de um vídeo, mais ou menos 10, 12 minutos. Mas a ideia é dividir a aula nesses três momentos. Então, a apresentação agora desse preze, Hitler e a Demolição de Versailles, baseado no texto do Eric Kissinger. Em seguida, eu vou fazer essa apresentação do preze a respeito de um paper que eu desenvolvi a respeito do acordo de Munique. E, por fim, a exibição desse vídeo bastante interessante, tratando a respeito do acordo de Munique. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, então, a essa apresentação que eu fiz para vocês. Bom, fim das ilusões. Hitler e a Demolição de Versailles. Vamos lá, então, pessoal. Bom, o que é interessante que a gente já tinha falado a respeito disso na semana passada, eu ouvi os êxitos iniciais de Hitler. Na verdade, então, ele colheu oportunidades, o que se já diz isso, que os antecessores já haviam preparado um terreno fértil para ele, embora ele criticasse muito a República de Weimar, mas ele soube aproveitar muito do que já foi, tinha sido criado, desenvolvido pelos políticos durante o período da República de Weimar, a República era essa que caiu sob a égide do domínio do Partido Nazista, sob o domínio de Hitler. Bom, como vocês já sabem, semana passada eu já havia falado a respeito disso, em 30 de janeiro de 1933, ele ascendeu ao poder, e, na verdade, quando ele ascendeu ao poder, o Partido Conservador, ou a ala mais conservadora dentro dos partidos políticos na Alemanha, imaginava que poderiam manipulá-lo e cerceá-lo por uma moda dos parlamentares. Eles tinham, mais ou menos, essa ideia de que Hitler era um personagem que poderia ser facilmente manipulado. como eu disse no texto da semana passada, o texto que eu li para vocês, isso não, de fato, não aconteceu. Morre o presidente Rindenburg, ele acumula os dois cargos, tanto de chefe de cidade, chefe de governo, ele era primeiro-ministro, se torna presidente, ele se torna ditador na Alemanha 18 meses depois de empossada para o primeiro-ministro. Isso no dia 30 de junho de 1934. Vale ressaltar, como havia dito também na semana passada para vocês, 14 de outubro de 1933, a Alemanha saiu da Conferência de Desarmamento para sempre, da Liga das Nações. Isso foi um passo bastante audacioso por parte da Alemanha e imaginava os franceses e ingleses que tratavam-se de fato na reparação das injustiças diversas. Muitos dos atos de Hitler, tanto na política interna quanto na política externa, evidentemente na política externa, eram vistos como a reparação das injustiças diversas. Era assim que ingleses e franceses viam as ações de Hitler durante praticamente todo esse período da Alec de 1930. Eu acho que o acordo de Munique, pessoal, a gente pode chamar a atenção que foi praticamente o termo impoente em relação à política de apaziguamento. Então, essa política de apaziguamento que durou de 30, que durou praticamente ao final da década de 20 e durante os anos 30, essa política pela procura do pacifismo, tanto de ingleses e franceses em relação aos alemães, eles reconheciam que Hitler era um personagem que queria reparar as injustiças diversas. Eles reconheciam quem tinha errado em relação às punições, às onerosas punições em relação a Versalhes. Então, eles enxergavam ou enxergaram Hitler por muito tempo dessa maneira, um reparador das injustiças diversas. Só que, somando a isso, pessoal, eles enxergavam Hitler como também uma solução para evitar que o comunismo e o socialismo chegassem na Alemanha. Então, ingleses e franceses vinham e reconheciam isso no papel dele na Alemanha. Pois é, José? Professor, uma dúvida bem pequenininha, na verdade. A saída da Conferência do Zermamento é em 14 de outubro de 1933 ou 1934? Toda hora eu estou errando nisso. o que eu tenho que reconhecer, José? Depois eu confirmo, reconheço isso na hora que eu for passar o vídeo, mas eles declaram a saída e depois tem a saída oficial. Eu lembro que o processo é desse jeito. Eles anunciam a saída e depois somente se desligam um ano depois. Mas eu vou confirmar essa informação para não cometer aqui um equívoco histórico. Tudo bem, José? Está bem, senhor. Obrigado. Não seja por isso. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos lá. Então, no início de 1934, a saída das Línguas das Ações anunciou o reanamamento alemão. Vamos, então, colocar em off essa informação 1933 ou 1934. Mas a gente tem que enxergar como é um processo histórico. Eles anunciam a saída e saem de fato. Vou confirmar esse dado, essa informação. Tudo bem, pessoal? Fora a Singleta, estão vivendo esse processo de apazimão, que é essa política de apaziguamento, uma política de pacifismo, é uma política de conviver com essa reparação das injustiças adversárias. Mas o que o Kitsch reconhece? Que a França não ousava agir sozinha, por isso a França vai procurar estreitar laços com os novos países da Europa Oriental, da Europa Central. Então, ela vai procurar fazer política de aliança com a Tchecoslováquia, com a Polônia, com países que não são fortes militarmente, mas ela vai procurar aliar-se a esses países, já que não encontrava, como disse para vocês na semana passada, respaldo em relação aos ingleses, tanto os americanos que viviam um isolacionismo muito intenso, e evidentemente também era uma contradição se aproximar da União Soviética. A União Soviética não estava interessada nessa aproximação, os franceses também tinham receio de que ao aproximar-se, ao procurar uma aliança com os soviéticos, poderia ser visto para os alemães como uma declaração de guerra, e dentro da própria França, dentro da própria França internamente, isso não era possível de se concretizar uma aliança com os soviéticos. Então, a França procurou realizar alianças com os países, com países menores, países que evidentemente surgiram após o Tratado de Versalhes de 1919, e essa aproximação com esses países fracos, militarmente, era nesse desejo de não ficar sozinho numa possível e iminente guerra com a Alemanha. Então, eles temiam o risco da Alemanha novamente ficar fortalecida, mas ao mesmo tempo eles procuraram realizar alianças no sentido do ponto de vista defensivo, de uma possível e iminente guerra com a Alemanha no futuro. A Inglaterra, claro, também ela recusava se agir em conjunto, ela não procurou em nenhum momento, principalmente sob a gestão do Neuver de Amelie, se aproximar da França. Na verdade, os ingleses estavam muito preocupados com o futuro do Império, o futuro do Império Britânico. Eles queriam conservar a todo custo a sua expansão territorial, o seu território além de mar, e esse desejo de manter esse território a qualquer custo significava o que, pessoal? Ceder a qualquer exigência da Alemanha, ceder a qualquer exigência da Alemanha para evitar qualquer guerra com a Alemanha, para evitar qualquer guerra com a Alemanha. Então, para os ingleses não era interessante se aproximar dos franceses, porque isso poderia ser visto para os alemães como um tamanho, não uma declaração de guerra, mas como algo hostil, como um ato hostil, e o Neuver de Amelie a todo momento, a todo custo, como era um pacifista, por tradição, ele queria a todo momento, a todo instante, evitar qualquer manifestação de hostilidade em relação aos alemães, em relação à Alemanha de Hitler. Então, a política de apaziguamento tinha esse desejo, ser tanto uma bandeira do pacifismo, como evitar qualquer guerra a qualquer custo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, então, pessoal, na década de 30, os ingleses não tinham certeza dos objetivos de Hitler, eles não viam, na verdade, eles reconheciam da seguinte maneira, Hitler queria reparar as injustiças adversárias, e isso, então, era algo considerado e visto como legítimo. Visto como legítimo. No início da década de 30, um personagem muito importante na história britânica, como vocês sabem, o primeiro que vai se tornar, durante a Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro britânico, e que era visto como a última opção, o Winston Churchill, ele já declarava, já manifestava que Hitler tinha desejos expansionistas, desejos de guerra em relação à Europa, mas ele praticamente era silenciado dentro da Câmara dos Comuns, porque, e era visto também, pessoal, era visto também como um delicista. Na verdade, então, tanto a opinião pública britânica quanto também dentro do primeiro-ministro, o primeiro-ministro, as figuras do primeiro-ministro, tinha o desejo desse pacifismo na Europa a qualquer custo. Então, e os franceses não tinham certezas sequer de si mesmos para agirem sobre avaliações que não podiam provar. Então, os franceses estavam numa postura, pessoal, se vocês me perguntassem, como que a gente pode definir a política francesa desse período? Uma política hesitante, com uma política bastante defensiva, com uma política bastante reativa. Eles tinham... E, pessoal, sabe o que pode significar, poderia simbolizar muito bem essa política hesitante, defensiva, reativa, por parte dos franceses? A construção da linha Maginot. A linha Maginot é uma linha de fortificação defensiva que circundava o território francês ao território alemão, não cobria o território belga, mas era uma linha defensiva de fortificações para tentar defender o território francês de um eminente ataque alemão. Mas, veja, a linha Maginot é uma representação simbólica dessa política externa francesa hesitante, defensiva, reativa, que foi praticamente uma característica durante os anos 30. Durante os anos 30. A linha Maginot? Sim. Opa, só um minuto, pessoal. Nem Maginot. Uma série de fortificações que foram criadas circundando o território francês ao território alemão. Pois não, não? Vamos lá. Interessante que o Kicis já faz aqui uma provocação. João, a Bélgica não autorizou e também não havia interesse por parte dos franceses de... É até equivocado dizer que a Bélgica não autorizou. Na verdade, a informação correta, mais adequada, é que não houve interesse por parte da França de circundar o território belga, não possível ataque alemão. Tanto que os alemães cobram o território belga. Invadem o território belga para confrontar os franceses. Novamente, repetiu-se o processo histórico que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. A mesma coisa acontece em relação à Bélgica tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Lembra-se que os britânicos só entram na Guerra da Primeira Guerra Mundial depois da invasão do território belga. Acontece o mesmo processo em relação à questão relativa agora também no que tange à invasão do território belga pelo exército alemão. Mas foi muito caro a construção da linha imaginou. Foi muito caro, foi muito oneroso. Praticamente, eram fortificações para proteger o território francês. Eles imaginavam que a Guerra a Segunda Guerra Mundial seria muito parecida com a Primeira Guerra Mundial, ou seja, uma guerra de posição e não uma guerra de movimento. Na verdade, a guerra mudou muito a sua concepção da Primeira para a Segunda Guerra Mundial. Os alemães estavam bem preparados para essa confrontação da Segunda Guerra Mundial de ser uma guerra de movimento e não uma guerra de posição. O generalato francês era um generalato muito velho, que não estava adequado às novas formas de guerra do período da Segunda Guerra Mundial. Mas eu vou tratar muito disso na semana que vem, nas próximas aulas, quando for discutir a respeito da Segunda Guerra Mundial. Mas, na verdade, olha o gato aqui já aparecendo. A Segunda Guerra Mundial, a linha imaginou, ela só foi construída no território francês na fronteira com a Alemanha. Mas não houve da parte dos franceses não viam como necessidade de circundar o território belga e melhorar, vamos dizer assim, essa ideia defensiva, reativa, em relação a uma possível invasão no ente, invasão do território francês pela Alemanha. Tudo bem, João? Mas depois eu vou dar mais respaldo à sua pergunta e ao seu questionamento, mas eu partiria desse pressuposto inicial do que eu conheço. a respeito da construção da linha imaginou. Seja por isso. Vamos lá, então, pessoal. O que se já faz uma provocação muito grande em relação a essa questão relativa dos franceses e ingleses de tentar entender a mentalidade de Hitler. E aí, o que se já faz essa provocação? A taxa de incenso da verdadeira natureza de Hitler foi dezenas de milhões de sepulturas de um lado e ao outro da Europa. Isso está na página 315, que se já faz essa provocação sobre essa necessidade, essa tentativa de entender a mentalidade de Hitler que foi algo do processo de apaziguamento tanto dos franceses e dos britânicos. A Inglaterra e a França tentavam... Eu acho muito interessante essa passagem. A Inglaterra e a França tentavam absortas leiramente de Hitler. Era sincera. Desejava mesmo a paz. Porque em vários discursos, assim, do ponto de vista da política externa alemã, o Hitler manifestava. Não, eu só quero a paz, eu quero reparar as injustiças adversárias. Na verdade, é isso que eu quero. Evidentemente, tanto o Mein Kampf, na minha luta, e, na verdade, o discurso que ele fazia dentro da própria Alemanha, ele manifestava a todo momento que era, na verdade, a necessidade de expansão do território alemão, o Lebeshau, essa política do espaço vital alemão. Então, ingleses e franceses não compreenderam qual era, de fato, o que ele desejava, o que ele manifestava, quais eram as verdadeiras intenções de Hitler. Claro, perguntas importantes, mas a política externa fica sobre a rede, que é movidiça quando menospreza relações de poder e confia na deviação das intenções de outra pessoa. Acho muito interessante isso. Eu acho que um dos melhores capítulos do livro Diplomacia do Kissinger era essa parte que ele fala, a exploração da Guerra Mundial, que ele fala a respeito do Hitler e a demolição de Versalhes. Até para quem tiver oportunidade, leia esse capítulo, que é muito interessante, essa análise tanto psicológica quanto essas questões dos dilemas dos estadistas. Uma parte que me encanta demais, uma parte que me encanta demais, essa parte de dilemas, escolhas estratégicas dos estadistas. Tranquilo, pessoal? Posso prosseguir? e o Pinho observando aqui de perto. Bom, é porque eu já tinha dito para vocês, a política da França foi uma política que, para alguns autores, foi hesitante, para outros, foi considerada impotente. Impotente. É interessante também que o Kissinger chama a atenção a percepção equivocada dos ingleses, eles tinham a seguinte ideia nessa política de apaziguamento, desarmar é a garantia de paz. Então, qualquer iniciativa de armamento, qualquer tentativa de investimento, gastos com defesa, poderia ser visto como uma proposta ou algo belicista. E os ingleses iam evitar qualquer possibilidade, qualquer percepção que os alemães poderiam ter dos gastos em relação à defesa. Então, veja que durante os anos 30, depois eu vou comprovar isso a partir de alguns dados que eu vou apresentar para vocês, os ingleses diminuíam muito os gastos com a defesa, diminuíam muito os gastos com a defesa. Então, eles não tinham nenhuma pretensão de entrar em conflito com a Alemanha. Tanto que a política de apaziguamento ficou muito bem personificada com o acordo de Munique, quando, de fato, o Chandleren assina um acordo anglo-alemão em relação à questão da marinha, mas também, paralelamente, ele apoia a cessão, ou ceder a região dos subjetos que pertence a Antioquia, a Alemanha. Bom, então, a política oficial é a retificação das injustiças adversárias, pessoal. Então, quando a gente lê esse termo, essa expressão da política de apaziguamento, que foi a política oficial, tanto dos britânicos quanto dos franceses, ela se apoiava muito, ela se embasava muito nessa necessidade de retificar as injustiças adversárias. É por isso que a política de apaziguamento vigorou por tanto tempo e ela está personificada emblematicamente no acordo de Munique de setembro de 1938. Então, pessoal, vamos entrar mais a fundo agora na questão do acordo de Munique. já começam, na verdade, as tratativas da Alemanha, o Hitler começa a fazer vários discursos dentro da própria Alemanha, exigindo que regiões onde há uma população predominantemente alemã que fosse novamente devolvida à Alemanha. Então, começa esse processo já em 1937, ele se torna mais intenso durante o ano de 1938, e é interessante que quando a gente lê a questão também do plebiscito da Áustria, que praticamente se torna parte da Alemanha e que faz a política de Ângelus, o mínimo Áustria e Alemanha, algo que eu tinha até comentado emblematicamente para vocês na semana passada, que coisa engraçada, nós discutimos na disciplina de história das relações internacionais o papel proeminente e protagonismo por parte da Áustria, praticamente durante três séculos. Já no século XX vejo que a Áustria se torna um parceiro menor referente à Alemanha. Então, em diversos momentos da nossa disciplina, tanto em história das relações internacionais e em relações internacionais B, a Áustria sempre teve o papel de protagonismo. Agora vejo o papel de cojuvante, de cojuvante já nessa, principalmente no que concerne aos antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, em 29 de setembro de 1938, em Munique encontram-se os quatro governantes. Vou colocar aqui quais foram os quatro governantes para decidir o destino da região dos sudetos da Tchecoslováquia. A gente até poderia dizer que foi o destino da própria Tchecoslováquia, que depois de ter a região dos sudetos cedido na Alemanha, o Hitler depois já anexa todo o território tcheco para a Alemanha. Mas o que é interessante é que se encontram os quatro líderes. O Chamberlain, por parte da Grã-Bretanha, o Daladier, que era o representante francês, o Hitler, o representante alemão, e o Mussolini, o representante italiano. Praticamente, esses quatro governantes que vão decidir o futuro da Tchecoslováquia, o futuro dos sudetos da Tchecoslováquia. Os tchecos nem foram convidados para a conferência que trataria a respeito de uma parte do território da Tchecoslováquia. Praticamente, eles ficaram em uma sala anexa, a reunião central. E o Chamberlain tinha a seguinte ideia, já passo a palavra, José. Pois não? Ah, sim. O que vocês gostariam que eu escrevesse? Gabriel, José? O nome dos quatro estadistas? Esse mesmo. Ah, maravilha. Daladier, França, da Tchecoslováquia, da Tchecoslováquia, da Tchecoslo, dos qu800 lugares. E o Hitler da Alemanha. Então, Galadier, França, Neuvritânia e Biela-Bretanha, Mussolini da Itália e o Hitler da Alemanha. Até interessante que ficou uma ideia de que foi o Mussolini que propôs a resolução para um possível conflito que poderia vir a acontecer. Muitos teóricos, principalmente ligados à história das relações internacionais, eles imaginam, supõem, que a guerra poderia ter acontecido já um ano antes. Já que vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial começa em 1 de setembro de 1939, que ela poderia ter acontecido já em 1938, se os britânicos e os franceses não tivessem cedido a essa exigência, a essa chantagem do prato do Hitler em relação ao Acordo de Munique. Por nada, Gabriel e José. Vejam lá, então, pessoal. O que o Kirsten já diz a respeito do Acordo de Munique ao ceder a região de Sudetos, que pertenceu à Tchaiková, que é a Alemanha? Que Munique entrou para o nosso vocabulário com uma aberração específica, o castigo por ceder-se essa chantagem. Munique não foi um atesorado, mas a combinação de uma atitude que teve início na década de 20, que se acelerava a cada nova concessão. Então, Hitler reconhecia que a política de paz e igualamento era favorável a ele. Então, muitas vezes ele insistia nessa chantagem e na possível iminência de uma guerra, se eles não cedessem às suas exigências. Então, praticamente, a política de paz e igualamento durou boa parte da década de 20 e ao longo de toda a década de 30. E o Acordo de Munique praticamente foi a representação simbólica de ceder à chantagem, de ceder às exigências de Hitler. Então, Munique caracterizou muito bem o fracasso da política de paz e igualamento, o fracasso de uma tentativa mal-sucedida de pacifismo, tanto por parte de franceses quanto por parte dos ingleses. Hoje em dia, os contemporâneos, quando lêem e avaliam o Acordo de Munique, dizem que não tinham escolha. Era essa a única alternativa que franceses e ingleses tinham em relação a Hitler, em relação à região dos Sudetos. Só que a pergunta que eu lanço para vocês, por que cederam à região dos Sudetos no Acordo de Munique e quando o Hitler solicitou, exigiu, na verdade, solicitou não, exigiu à região de Danzig, da Polônia, ingleses e franceses recusaram. Aí muitos autores dizem o seguinte, que Munique foi, na verdade, a última tentativa de ingleses e franceses de impedir uma guerra, de impedir uma guerra com a Alemanha. A paciência tanto de ingleses e franceses chegou ao fim no Acordo de Munique. E, na verdade, Munique, embora eles cederam à região dos Sudetos, da Tchacoslováquia à Alemanha, ali eles viram. Hitler não tem, na verdade, o desejo de reparar as justiças adversárias. Na verdade, ele tem um desejo expansionista, um desejo pela guerra. Na verdade, a partir do momento de Munique, como eu chamei a atenção de vocês, foi um turning point, porque aí eles começaram a reconhecer que, de fato, Hitler não tinha a necessidade de reparar as justiças adversárias. Na verdade, ele tinha o desejo expansionista, a necessidade hegemônica e de domínio da Europa. Ok, pessoal? Tranquilo? Estão conseguindo compreender? Maravilha. Vamos lá, então, pessoal. Bom, como eu tinha dito para vocês... Ah, pois não, José? Por favor. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Quer dizer assim, em um dos slides anteriores, o senhor falou assim, em 1937, a França e a Inglaterra, elas cometem um erro crasso, que foi a Tchecoslováquia. Isso quer dizer que, em 1937, o Hitler invade a Tchecoslováquia, ele invade a região dos Sudetos? Não, não. Na verdade, já em 1937, José, e a internacionalista, ele já manifesta a intenção de ter domínio sobre a região dos Sudetos da Tchecoslováquia. Na verdade, o acordo de Munique acontece em setembro de 1938. em 1938. Mas Hitler já vinha manifestando interesse de anexar ou de cedessem as terras onde havia a predominância do povo alemão. Regiões de população alemã. Dantzig na Polônia, Sudetos da Tchecoslováquia, entre outras regiões. Certo, José? Isso já em 1937. Mas em 1938, o discurso do Hitler se torna cada vez mais violento. Mais violento, esse desejo expansionista, mas ali ele entendia como reparar as justiças adversárias, de contar com esses territórios que tinham população predominante amante-alemã, que falavam alemão. E que ele via e reconhecia que aquilo deveria pertencer à Alemanha e não pertencer, por exemplo, à Polônia e não pertencer à Tchecoslováquia. Ou mesmo a Alça, que era livre, independente, e que ele queria também, como ele era próprio austríaco, o que ele queria que a Áustria novamente fizesse, quer dizer, a Áustria fizesse parte também do terceiro Reich alemão. Tudo bem, José? Agora sim. Muito obrigado. Não se esqueça, o Acordo de Munique acontece em setembro de 1938. Setembro de 1938. Mas Hitler já em 37 já faz discursos violentos, discursos muito agressivos em relação à necessidade de contar com esses territórios. Na verdade, o que estava presente tanto no livro My Kampf, Minha Luta, e nos próprios discursos, na própria ação do Hitler, desde 2013, que foi se intensificando ao longo dos anos, até 1938, é o espaço vital alemão, o Lebensraum alemão, de anexação dessas regiões para aumentar o espaço vital alemão. Tudo bem? Bom, o fim das ilusões do Zé Paziguador chegou ao fim em março de 1939, menos de seis meses após Munique. O que é interessante, José, internacionalistas. Então, foi cedida a região do Sudetos, da Tchecoslováquia, para a Alemanha, só que depois, seis meses depois, praticamente em março de 1939, ele anexa o resto da Tchecoslováquia. Não satisfeito de ter que contar com a região do Sudetos da Tchecoslováquia, que era de população predominantemente alemã, ele vai ocupar o resto da Tchecoslováquia. E o que fazem os ingleses e franceses? Nada. Não fazem nada. Apenas observam o domínio de todo o território tcheco pela Alemanha. Os ingleses e franceses não fazem nada em relação a essa ação de Hitler, em relação ao resto da Tchecoslováquia. Veja que a França tinha um acordo com os tchecoslováquios, com a Tchecoslováquia, e nada fizeram. Nada fizeram em socorro à Tchecoslováquia. Até dentro dos britânicos, o próprio Chamberlain dizia o que nós temos em relação à Tchecoslováquia? Qual o asso que nós temos com os tchecos? Nenhum. O que faremos? Nada. Então, veja que foi uma impotência, foi uma hesitação, eles imaginaram que ceder na região dos sudetos da Tchecoslováquia para o Hitler apaziguaria qualquer interesse, qualquer manifestação de expansão posterior. Na verdade, isso não aconteceu. Isso não se concretizou. Na verdade, o Hitler observou. Já que eles nada fizeram em relação aos sudetos, nada fizeram em relação a tomada de todo o resto da Tchecoslováquia, nada eles farão em relação aos próximos passos. Qual era o próximo passo dele? Qual era o próximo desejo do Hitler? Tomar a Polônia. Tomar a Polônia. Era esse o desejo de Hitler. O que o Hitler imaginava que poderia acontecer em setembro de 1939? Já estamos falando de setembro de 1939. Ao invadir a Polônia, os ingleses e franceses nada o fariam também, novamente. Mas ali houve um erro de cálculo de poder por parte do Hitler. Mas eu digo para vocês, eu já li muito a respeito disso. Mostrei para vocês alguns livros que eu tenho aqui, já li muita coisa a respeito disso. Houve por parte, dentro dos britânicos, talvez de também não entrar em guerra com a Alemanha, mesmo com a invasão da Polônia. Mas a opinião britânica não iria permitir algo nesse sentido. Mas havia por parte de algumas figuras políticas dentro da própria Brã-Bretanha que talvez não valesse a pena entrar em guerra com a Alemanha pela Polônia. Mas, é claro, a opinião pública e uma série de outros setores não iam comprar essa ideia de não entrar em guerra com a Alemanha pela Polônia. Por isso que a guerra, de fato, em si, em setembro de 1939. É, completamente, Luiz. Completamente. se você estudar também tanto o Chamberlain quanto o Lord Halifax, eles queriam entrar em acordo com Hitler, talvez ceder algumas partes de algumas colônias ultramarinas dos britânicos e evitar qualquer guerra com a Alemanha. Até no momento que começa a Batalha do Atlântico, eles enxergavam, imaginavam, supunham que valia a pena entrar em acordo com a Alemanha de Hitler. E Hitler, na verdade, quando começa a bombardear Leones, nas principais cidades inglesas, ele imaginava, ele supunha que talvez os ingleses entrariam em rendição em relação à Alemanha. Era a leitura que Hitler tinha também em relação ao papel dos britânicos. Eles cederiam, de fato, se fossem pressionados que se continuassem os bombardeios em relação às principais cidades inglesas. Deixa eu ver a fala do João. Sim, João. Isso é uma coisa muito interessante, João. Como outsiders, eles normalmente não conseguem ser interpretados. As pessoas, os analistas, ou a maior parte das pessoas não conseguem interpretar os outsiders na política. Porque ele diz, eu não pertenço à política, eu sou uma pessoa fora da política. Então, normalmente, o outsider é visto com ideais nobres, com ideais de mudança, com ideais de transformação. O Hitler tinha essa perspectiva. Eu até fiquei pensando, João, mas é melhor eu não comentar a respeito disso. Mas eu não pensava até um texto que eu quero escrever. Vai, já que comecei, eu vou falar agora. Nós tivemos, não sei se seria válido, vai, vou falar. Vai. A política brasileira nós tivemos em dois momentos, ou três momentos, mas não vou comentar no terceiro momento. Nós tivemos na política brasileira em dois momentos também figuras outsiders que não tiveram fins tão bons, que foi, por exemplo, o caso do Jânio Quadros, que era um, que se dizia um outsider, e dizia também tentar salvar o Brasil da corrupção, a propaganda do Jânio Quadros era da vassourinha, e um segundo que foi o Fernando Collor de Mello, que também era visto também como alguém que iria punir a corrupção, era visto como caçador de marajás, e se dizia também, embora já tivesse sido governador de Alagoas, como também um outsider. Depois eu deixo que vocês pensem que era o terceiro que se dizia também um outsider, mas já tinha 30 anos de carreira política. Mas é engraçado, pessoal, como normalmente os outsiders na política em geral, eles são vistos como figuras com ideais nobres, com ideais de transformação, ideais de mudança, e normalmente as pessoas gostam de comprar essa ideia. O Brasil, tanto o final do Jânio Quadros quanto do Fernando Collor de Mello não foram tão positivos. Eu pretendo escrever a respeito disso também. João, certo? Tudo bem? Maravilha. Mas, João, nessa ideia que eu achei muito interessante que você colocou, o outsider é muito incompreendido, é uma figura paradoxal, uma figura ambígua, então, às vezes, os analistas, as pessoas não percebem de fato quais são as intenções, as verdadeiras intenções desse que se diz um outsider. Podemos pensar o caso do próprio Trump. O próprio caso do Trump é um exemplo emblemático de se dizer um outsider, e que é uma figura que é incompreendida, que não é vista qual é o desejo, qual é a necessidade que ele quer atuar, o que ele manifesta. Embora isso já, muitas vezes, já está muito bem simbolizado no discurso, nas falas, só não compreende quem não quer. Até tem uma frase do João, do Grosso Marx, não é o Karl Marx, é o Grosso Marx, que ele diz o seguinte, ele fala como idiota, pensa como idiota, só que as pessoas que não interpretam o que ele está falando como idiota. É muito interessante essa frase dele. Vamos lá. Bom, aqui o KCG faz uma crítica, uma cutucada em relação à abordagem usoniana que vai influenciar a política de apaziguamento tanto dos franceses quanto dos ingleses. Então, ele faz aqui uma provocação dizendo que a abordagem usoniana das relações internacionais facilitou o avanço de Hitler, mas também preparou o caminho para a oposição implacável a ele, uma vez que seus critérios morais haviam sido inquestionalmente violados. Então, ele faz aqui uma provocação, mas diz também que a abordagem usoniana ajudou os avanços de Hitler no palco internacional em relação ao desarmamento, ocupação da região da Renânia, entre outros atos que Hitler fez em relação à política externa, mas diz também, olha, essa oposição também à Hitler também foi algo ligado à abordagem usoniana. A abordagem usoniana, vocês sabem, que foi algo que teve muito presente no Tratado de Versalhes, que teve muito presente em relação ao mundo do pós-guerra, das Primeira Guerra Mundial, e então ele vê esses dois lados de uma forma bastante assim ambivalente em relação a essa abordagem usoniana, tanto em relação às manobras do Hitler no palco internacional, mas também no palco internacional em relação a essa implacável oposição a ele. Interessante também essa passagem, eu acho uma das mais bonitas do capítulo, que ele diz que os estadistas sempre enfrentam o dilema quando a liberdade de ação... Vamos lá. Olha que legal. Os estadistas sempre enfrentam o dilema quando a liberdade de ação é maior. Eles ainda sabem muito pouco. Quando aprendem bastante, o campo de ações decisivas terá desaparecido. Então, o que seja, ele chama atenção que quando a liberdade de ação para os estadistas é maior, eles ainda sabem muito pouco do que vai acontecer. Mas quando aprendem bastante, quando já estão de fato no turbilhão dos acontecimentos, o campo de ações decisivo terá desaparecido. Ou seja, a margem de manobra se torna mais limitada, a margem de manobra para qualquer ação é muito mais reduzida. Então, ele diz o seguinte, no início, o campo de ação é muito maior, o campo de escolhas é muito maior, mas as pessoas que estão envolvidas diretamente não sabem do que está acontecendo. Quando, de fato, aprendem bastante sobre o que está acontecendo, aí o campo de ação é muito menor, a liberdade de ação é muito menor, a margem de manobra é muito menor para uma possível ação muito mais concreta. Eu achei muito interessante isso em relação a quando a gente faz análise de escolhas decisivas, a liberdade e margem de ação. Então, o que se já finaliza, o texto dele dizendo que a Segunda Guerra Mundial era questão de tempo, ela vai acontecer um ano depois do Acordo de Munique, praticamente um ano depois, já que foi no final de setembro, a Segunda Guerra Mundial inicia o primeiro de setembro de 1929, a menos que Hitler ficasse quieto, o que para ele era psicologicamente impossível. o que se chama muita atenção em relação a esse aspecto, pessoal, que o Hitler era incapaz de ficar quieto, de, aquela exigência que eu fiz foi cumprida, agora vou ficar quieto. Não, o que se já diz, quanto mais ele conseguisse no plano externo, mais aumentava a ânsia dele de poder, mais aumentava a ânsia para conquistar mais territórios. Então, o desejo dele era praticamente implacável, insaciável. E aí o que se já finaliza o texto dizendo que outra potência revisionista é em Tricênia, até então ignorada durante os anos turbulentos dos anos 30, que é a União Soviética de Stalin. Então, desculpe pelo telefone, pessoal, vocês devem estar ouvindo. Ele chama atenção que quando entra a União Soviética, a União Soviética, como vocês sabem, vai fazer um pacto com a Alemanha pelo território da Polônia, pela divisão da Polônia. e que eu vou tratar isso na semana que vem com maiores detalhes. Esse acordo que acontece, esse acordo nazi-soviético que acontece pela Polônia e que, de fato, inaugura a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum questionamento? Pessoal, vou finalizar aqui essa apresentação e vamos para outra apresentação que se baseia no prése que eu fiz sobre a minha apresentação na Abre que eu trato com maiores detalhes a respeito do acordo de Munique. Depois, em seguida, a gente já assiste um vídeo para complementar cada vez mais essas ideias relativas ao acordo de Munique. Nenhuma dúvida, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, então, para a próxima questão aqui. já está abrindo, pessoal, apresentação do prése. Maravilha, pessoal. Vou fechar aqui. Bom, pessoal, essa imagem ficou muito famosa que é a chegada de Chamberlain. É o primeiro-ministro britânico, primeiro-ministro, retorna a Londres depois do acordo de Munique e faz um discurso chamado A Paz para o Nosso Tempo. Essa imagem ficou muito discutida, muito falada durante o período e pós o período, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele balança o acordo de Munique e diz Eu trouxe paz para a Europa. Eu trouxe paz para a Europa a partir do acordo de Munique. Foi muito aplaudido, foi muito aclamado, foi visto como, vamos dizer, um herói britânico, mas depois é claro que ele estava muito errado, muito equivocado de acreditar que ao ceder a região dos sudetos para a Alemanha faria a paz a Europa. Então, essa imagem ficou bastante marcante no período praticamente um ano antes da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, então. Pessoal, a propósito, a partir de agora eu vou fazer um pouco da apresentação que eu fiz na Abre, eu achei que foi um estudo que eu fiz bastante interessante a respeito do acordo de Munique. Espero que vocês gostem. Aqui está praticamente como foi a construção do meu paper. Qualquer dúvida vocês me perguntam. Então, Munique, 1938, e as trompetas do Apocalipse anunciam a Segunda Guerra Mundial. Eu quis fazer um título impactante, então, praticamente, se vocês interpretarem esse meu título quis dizer que a Segunda Guerra Mundial já estava sendo anunciada a partir do acordo de Munique de 1938. Vamos lá, então. Então, o evento aconteceu em 2019, 26 de setembro de 2019, foi o sétimo encontro da Abre, e eu fiz essa apresentação desse paper. Vou utilizá-lo, então, para falar com vocês. Bom, pessoal, aqui o viés teórico não nos interessa muito, no momento. Vamos lá, direto para a parte que trata a... Aqui é interessante só para vocês terem uma ideia de como eu fui desenvolvendo esse meu paper. Então, o que eu disse que em fevereiro de 1945, ou seja, já quase já no final da Segunda Guerra Mundial, antes da Alemanha ser completamente derrotada na Segunda Guerra Mundial, Hitler conjecturou, disse Hitler, então, em fevereiro de 1945. Devíamos ter entrado em guerra em 1938. Setembro de 1938 teria sido a data mais favorável. Alguns estudiosos, principalmente nesse Herbis, dizem que Hitler proferiu essa frase para os seus interlocutores, dizendo que deveriam ter entrado em guerra em 1938 e que talvez se ele estivesse centrado em guerra em setembro de 1938, a guerra talvez teria sido favorável à Alemanha. Então, eu faço algumas perguntas a partir dessa afirmativa do líder nazista. Podemos estabelecer algumas premissas para o presente paper. Primeiro, Municulas 38 estabelece a priori o fim da política de apaziguamento das democracias liberais. França e Grã-Bretanha? É uma pergunta que eu fiz no meu paper, que precisava ser respondida. Essa é uma das minhas hipóteses. B, Munic poderia ter desencadeado a Segunda Guerra Mundial caso britânicos e franceses não tivessem cedido à chantagem de Hitler em relação aos sudetos? Também é uma questão que normalmente os historiadores fazem. Se britânicos e franceses não tivessem cedido à região dos sudetos, da Tchecoslováquia, da Alemanha, a guerra poderia ter começado em 1938? É uma pergunta bastante interessante e que meu paper procurou responder a respeito disso. Bom, a Alemanha está em melhores condições militares do que britânicos e franceses no possível conflito em setembro de 1938? Também é uma outra pergunta que eu faço e que meu paper procurou responder a respeito disso. Por que a invasão da Polônia em setembro de 1939 cruzou a linha do moralmente tolerável e o Acordo de Munique em setembro de 1938 foi visto como um processo de revisionismo alemão legítimo do injusto tratar adversários? Então, o interessante são esses questionamentos que guiam meu paper e as hipóteses do trabalho são... Aí foi isso que eu procurei responder, pessoal. Tem aqui compartilhando uma pesquisa que eu fiz. Demonstrar através de dados, quadros e outras evidências que Munique poderia ter desencadeado e antecipar na eclosão da Segunda Guerra Mundial casos britânicos e franceses negassem as exigências de Hitler e contra os sudeiros. E, dois, o Acordo de Munique modificou as relações entre a Alemanha, França e Bira-Bretanha e foi um turning point, como eu disse agora há pouco para vocês, na política de apaziguamento apos a mão das democracias liberais. Então, praticamente, foram essas duas hipóteses que eu tentei provar e, de fato, de alguma forma eu demonstrei nessa pesquisa. Tranquilo, pessoal? Agora, então, eu estou apresentando um trabalho que eu fiz, uma pesquisa que eu fiz a respeito da política de apaziguamento e, principalmente, sobre o Acordo de Munique. O objetivo do trabalho é demonstrar de forma ambivalente o insucesso da política de conciliação de britânicos e franceses, da política de apaziguamento, em especial do Acordo de Munique, e como o êxito das negociações de Munique, aí eu coloco entre aspas, impediu a emergência da Sã-Megre Mundial em setembro de 1938. o conceito, né? Bom, essa frase vocês conhecem, é muito famosa, uma frase latina, se queres a paz, prepara-te para a guerra, né? Que é interessante, né? A política de apaziguamento não tinha a necessidade do pacifismo, de entender que as intenções de Hitler eram a reparação das injustiças diversas, o que era visto como iligitmo, mas é interessante que a gente pode pegar essa frase e sintetizar, personificar, né? Nesse contexto da Coríntia de Munique, se queres a paz, prepara-te, então, para a guerra. Bom, aqui é muito interessante, pessoal, que é uma frase do Hitler que está presente no livro My Kampf, né? Diz Hitler, a humanidade fortaleceu-se nas lutas eternas e só perecerá na paz eterna. Então, na visão de Hitler, no My Kampf, tem muito bem presente esse elemento da necessidade de guerra, da necessidade de luta, da necessidade de conflito. E que, na paz, os homens, os seres humanos não conseguem colocar o que há de mais brilhante dentro deles, né? Então, a tragédia da política internacional europeia, da década de 30, é caracterizada pelo abismo ideológico das democracias liberais, que viam a paz como fim, e invitaram nossos diplomáticos para evitar a guerra. Interessante isso, né? A todo custo, a todo momento, britânicos e franceses tentaram evitar a Segunda Guerra Mundial. Houve essa tentativa, que foi mal sucedida, mas houve esse desejo das democracias liberais de evitar a Segunda Guerra Mundial. E aí, por outro lado, a Alemanha de Hitler, que não desejava a paz, e ansiava pela guerra. Então, a expressão latina, se queres a paz, prepare-te para a guerra, faz sentido nesse contexto histórico europeu, né? Bom, posto então esses elementos teóricos, vale ressaltar que no início de 1938, Hitler objetivava continuar desmantelando o castelo de Carto de Versalhes. Em 1936, a Renan estava novamente militarizada. Em 1937, Lord Halifax, o então ministro exterior da Inglaterra, elogiou a Alemanha como bastião ocidental contra o bolchevismo e listou os itens em que possíveis altercações poderiam ocorrer com o tempo. Dante Zieg, Áustria e Tchecoslováquia na lista. Pessoal, esse personagem lá de Halifax, depois eu até sugiro que vocês pesquisem a respeito dele e insinem no portfólio de vocês, é uma personalidade bastante estranha, porque ele era muito amigo do Herman Goley, um dos principais generais de Hitler, e ele tinha uma postura bastante assim ambivalente em relação à Alemanha. Ele quase se tornou o primeiro-ministro, ele quase se deu o Neville Chamberlain. E ele, de fato, ele era um pacifista, ele era um apaziguador, ele poderia ter se tornado primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial e é bem provável, eu digo isso sem pestanejar, que ele entrasse em um processo de rendição de comum acordo com os alemães no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, ele foi um personagem que foi bastante combatido, muito criticado pelo Churchill, ele e o Churchill tiveram vários embates, vários embates nos encontros ali, nas decisões tomadas pelos britânicos em relação à Segunda Guerra Mundial. Pessoal, tranquilo? Posso prosseguir? Não sei se está muito maçante, cansativo, essa apresentação do paper, daqui a pouco vai ficar um pouco mais interessante porque eu vou apresentar alguns dados para vocês verem relativo a esse período. Vamos lá. Então, ainda de acordo com o que seja, o único embarque de Halifax referiu-se ao modo de realizar as mudanças. A Inglaterra tinha interesse em que quaisquer alterações se desse para a evolução pacífica e se evitasse métodos sujeitos a provocar estudos de fortes consequências. Veja que, então, havia por parte dos britânicos conceder os desejos de Hitler e evitar qualquer guerra, evitar qualquer conflito bélico. Então, havia necessidade de entrar em acordo com Hitler em qualquer exigência, qualquer necessidade que ele pusesse na mesa de negociação. Bom, vamos lá, então. No início de 1938, Hitler sentiu-se forte e amparado pelo apaziguamento inglês e francês. Então, Hitler, ele soube ler muito bem, ele fez um cálculo de poder muito bem adequado, muito preciso. Ele via a política de apaziguamento como uma fraqueza de britânicos e francês. E, a partir dessa fraqueza, dessa debilidade, ele poderia avançar cada vez mais as suas peças nesse tabuleiro geoestratégico. Então, ele começou a buscar a cumprir uma estratégia de curto, médio e longo prazo. O primeiro alvo dele, como vocês sabem, foi o seu país natal, a Áustria. Ali, quase não houve dificuldade nenhuma, houve o plebiscito, havia já, por parte, principalmente, das principais lideranças austríicas, essa necessidade de fazer parte também da Alemanha, então, houve a anexação da Áustria. Aí, é claro, qual que era o próximo passo dele? A Tchecoslováquia. Então, a ameaça pesou sobre a Tchecoslováquia. Como outros estados sucessores da Áustria, ela era quase tão multinacional quanto fora o Império. A Tchecoslováquia tinha a população tcheca, a população eslováquia, havia outros povos, vamos dizer, um estado multiétnico, então, ele entendia que ali era possível de avançar e de, talvez, tomar algumas regiões pertencentes a Tchecoslováquia e ele vir que talvez a região do Sudeto, que era uma região de população predominantemente alemã, era um lugar onde ele poderia saltar e conseguir o seu ensejo. Então, Hitler julgou a Tchecoslováquia como a criação artificial de Versalhes, parceiro estratégico da França, além de um rico território. Então, era necessário tomar esse território, embora ele visse que essa aliança estratégica entre a Tchecoslováquia, se ele desse algum passo decisivo, nada os franceses fariam contra ele. E ele fez essa leitura precisa, esse cálculo de poder preciso em relação à ação inativa, essa ação hesitante dos franceses, a hesitação, a hesitação dos franceses, essa impotência dos franceses em relação às peças que iam ser mexidas por Hitler no tabuleiro já estratégico. Pois bem, a Tchecoslováquia era o próximo passo desse grande projeto, ela era a política economicamente mais avançada dos Estados de sucessões. Vários documentários dizem que a Tchecoslováquia se estivesse ali preparada junto com os britânicos e os franceses, talvez os alemães não tivessem tanto conquistado o sul da Tchecoslováquia e talvez não tivesse anexado o resto da Tchecoslováquia se os ingleses e franceses tivessem sido mais incisivos em relação à questão dessa tentativa de Hitler tomar a Tchecoslováquia. Mas é claro, britânicos e franceses nada fizeram em relação à Tchecoslováquia. Praticamente cederam os sudetos e depois nada fizeram quando a Alemanha tomou o resto da Tchecoslováquia. Em 1938, o Hitler aumentou a agressividade de sua retórica em relação à Tchecoslováquia. Ele ensinava que anexaria os sudetos ao Reich alemão pela força. Ele já fazia vários discursos nesse sentido e foi aumentando mais essa ideia abelicida de entrar em guerra contra a Tchecoslováquia se não cedessem à região dos sudetos e se ingleses e franceses também não mediassem um possível acordo em relação a isso. Então, os franceses tinham uma aliança com os tchecos e os soviéticos também. Será que protegeriam os tchecos de uma possível ação militar dos alemães? E aí é interessante que a Inglaterra, desde o princípio, quando o Hitler manifestou isso, optou pelo apaziguamento. Na semana passada eu tinha apresentado para vocês todo esse histórico. Eu acho que tinha cometido um erro, que até eu preciso sanar essa dúvida geral em relação à questão dos anos. Mas olha aqui, o sarro é devolvido para a Alemanha em 1935, em 1936, 7 de março de 1936, a remilitarização da Renan, que não deveria ter acontecido. 38, anexação política militar da Áustria por parte da Alemanha, 10 de abril de 1938, referendo a Valeza à anexação com 99% da população austríaca e 29 de setembro de 1938, o Acordo de Munique, a região dos Sudetos é entregue à Alemanha. Veja, pessoal, 29 de setembro de 1938. Então, o ano de 1938 é decisivo para a Alemanha. Ela conseguiu vários avanços no palco internacional. A anexação da Áustria e conseguiu, através do Acordo de Munique, tomar a região dos Sudetos, tomar a região dos Sudetos em 29 de setembro de 1938. No ano de 1939, fim de março de 1939, a ocupação, como eu já tinha dito para vocês, a ocupação do resto da Tchecoslováquia. A gente poderia lembrar que em 1º de setembro de 1939 começa a segunda guerra mundial. Mas vejo que praticamente durante toda a década de 1930 a Hitler avançou passo após passo e conseguindo progressivamente atingir os seus objetivos de culto médio e possível longo prazo. Tratando-se agora da conferência de Munique, 22 de setembro, vejo, em Bate-Gormesberg, Renânia, Hitler discordou dos procedimentos demorados de plebiscitos, distrito por distrito, que era uma proposta que os ingleses haviam feito. Trump fez uma proposta de se discutir através do método de plebiscito, distrito por distrito, a questão de se os sudetos queriam ou não fazerem parte da Alemanha. Eles queriam ou não fazer parte da Alemanha. E é interessante que Hitler achou esse processo muito demorado e não concordava com esses termos. Na verdade, ele dizia que ele exigia a evacuação imediata do território, por parte do exército tchecoslovaco da região dos sudetos. E aí ele fala assim, a deadline de Hitler para a evacuação imediata de todo oito horas dos sudetos deveria ser em 26 de setembro e encerrar em não mais de 48 horas. Então ele faz um discurso extremamente agressivo, ele faz essa exigência, ele impõe essa exigência e aí a Europa está diante de uma possível guerra, de uma imediante guerra se não cedesse a essa exigência do Hitler. Então o Hitler faz esse discurso agressivo, esse discurso violento, esse discurso hostil, coloca uma deadline e que precisava ser rigorosamente cumprida. O romance lá que eu apresentei para vocês, do Richard Harris, ele fala a respeito disso, ele coloca em relação a isso, esses momentos tensos que acontecem na Europa durante esse período, durante esse final de setembro de 1938. veja que o Hitler é um verdadeiro, ele gostava de fato de colocar as cartas na mesa, fazia suas exigências e sempre buscando a rendição ou que os seus interlocutores cedessem as suas exigências. Então, o Friis de Bonique determinou o desmemoramento da Tchaikosmovaca para atender às exigências alemãs. Além disso, a Alemanha, a Grã-Bretanha e a França assinaram um pacto de não-agressão. Interessante que franceses e ingleses pateticamente ao final do acordo de Múnich tentaram um acordo de não-agressão entre França, Inglaterra e Alemanha, tentando, imaginando, supondo que Hitler não entraria em guerra num futuro eminente com os dois países. Veja que, então, os grandes britânicos e os franceses se precaviam à custa dos pequenos cuja sorte traçava a bel prazer. Veja que os tchecos não foram convidados para o acordo de Múnich, ficaram em uma sala anexa, sem saber o que ingleses e franceses, italianos e alemães decidiriam em relação ao seu próprio território. Em relação ao seu próprio território. Então, 29 de setembro, como tinha dito para vocês, em Múnich, encontram-se os quatro governantes. Essa frase já tinha dito para vocês, já está conhecida por vocês. Bom, só que é interessante que depois do acordo de Múnich, embora lá o Tchamberlain diz aquela frase, tem até a capa desse preze que eu montei para vocês, mas os britânicos já viam, já reconheciam a partir do final do acordo de Múnich, e aí essa frase faz sentido, as últimas reservas da boa vontade inglesa foram consumidas em Múnich. Então, começam de fato os inglesos britânicos a se armarem numa possível guerra, numa eminente guerra com os alemães. Então, veja lá, pessoal, o fim das ilusões dos apazegadores chegou ao fim em março de 1939. Menos de seis meses após, Múnich, Hitler ocuparam o que restara da Tchekoslovak. Na verdade, eles chegam à conclusão de que a política de apazeguamento, o apisamento, ceder à região dos sudetos, nada satisfaria a vontade desse desejo de expansão por parte de Hitler. Aqui é uma foto icônica do cumprimento de Tchermel e com Hitler, entre outras figuras do acordo de Múnich. Bom, eu vou passar essa parte aqui, vamos para alguns dados que eu acho muito interessantes. De acordo com o Paul Kennedy, em 1989, que é a obra do Ascensão e Quero das Grandes Potências, a Alemanha não estava militarmente tão forte no biennium em 1938 e 1939, quanto Hitler dizia, Inglaterra e a França temiam. Veja a questão do cálculo de poder sempre presente nas relações internacionais, a ideia de superestimar e subestimar possíveis adversários. Hitler acreditava que era mais forte que Inglaterra e França em 1938, 1939, e o inglês e o francês também reconheciam que talvez o Alemanha estivesse mais forte que os dois países. Paul Kennedy, na verdade, rechaça essa possibilidade. Outro ponto crucial levantado por Paul Kennedy é que a Alemanha manteria essa política agressiva e expansionista sem se exceder nela. O rearmamento alemão exigia ditadura e a ditadura mais rearmamento. Ou seja, a política externa alemã de ricos se baseava em dominar vizinhos fracos e conquistar novos territórios, matérias-primas e moedas. Era assim que se baseava a política externa alemã. A Segunda Guerra Mundial como eu já tinha dito para vocês era questão de tempo apenas que Hitler ficasse quieto que para ele era psicologicamente impossível. Eu já tinha dito isso também para vocês relativa à questão. Essa aqui da França que é muito interessante, pessoal. Vamos ver aqui. A posição da França da Grã-Bretanha em frente aos riscos da Segunda Guerra Mundial eram difíceis. Havia muitas diferenças importantes entre elas. Ambos eram democracias liberais que sofreram durante a Primeira Guerra Mundial, estavam sob pressão de seus movimentos trabalhistas e tinham uma opinião pública que desejava evitar outro conflito. Pessoal, esse dado é muito importante. São democracias liberais que a opinião pública decide ou influencia muito da política externa. E é claro que a opinião pública tanto de franceses e britânicos eram contra um novo conflito. Eles queriam evitar também qualquer conflito nesse sentido. Aí eu achei interessante para piorar as debilidades francesas as relações entre civis e militares estavam estremecidas. Isso enfraquecia a posição do exército francês na sociedade. Além de tudo isso, a atmosfera é de total desconfiança e angústia em relação aos líderes franceses. Aí eu trago aqui, pessoal, uma série de debilidades específicas dos franceses. Debilidades específicas. Vamos lá. Olha que legal, interessante esses dados que eu vou trazer para vocês. Relativo à França. não havia nenhum órgão entre o setor militar e civil do governo para um planejamento estratégico sistemático ou mesmo para gerenciar as difusas opiniões das forças armadas. Então, havia uma incompatilidade entre o civil e militar dentro do próprio Estado francês e havia também essa dificuldade de um planejamento estratégico sistemático. E essas difusas opiniões entre as forças armadas e as questões civis. Ali um segundo dado que também é muito importante quanto a debilidade específica dos franceses. Segundo as centrais do exército, Gameron, Georges, Yigand, Petain, tinham uma idade avançada, 60, 70 anos. Um espírito voltado para a defesa, eram cautelosos e não se interessavam em inovações táticas. Esse ponto de vista da debilidade específica do ponto de vista militar é um ponto bastante negativo em relação à França. Generais muito velhos, generais voltados para a questão da defesa, para a cautela e que não estavam muito preocupados nas inovações táticas. Enquanto os generais alemães estavam muito mais preocupados, muito mais enfocados nas inovações táticas para uma futura guerra que estava pronto de se descortinar. Mais alguns elementos das debilidades específicas dos franceses. As figuras centrais do exército não procuraram nenhuma alternativa no uso das armas de guerra mais novas. generais velhos, generais voltados para a defesa, generais que não estavam preocupados com as inovações táticas, com uma possível guerra. E também não havia emprego de armas mais novas, não procuraram sofisticar em termos de tecnologias de armas mais novas num possível nem inente conflito com a Alemanha. Então, esse é um ponto também bastante negativo contra debilidades estratégicas, táticas relativas aos franceses. a questão da marinha do exército aeronáutico. Não havia ações coordenadas entre as forças armadas. Não eram praticadas uma concatelação entre as três forças armadas dos franceses. Então, isso também é um ponto visto como um ponto neurálgico de debilidade específica dos franceses. Outro ponto, os problemas de controle na batalha e na comunicação pelo rádio não eram levados em consideração. Veja, não há preocupação com inovações táticas, não há preocupação com inovações do ponto de vista logísticos. Os franceses praticamente ignoraram também as questões logísticas num futuro eminente guerra com os alemães. Pessoal, o território francês faz fronteira com a Alemanha. Então, a questão de aprimoração da força da aeronáutica é fundamental, ela é essencial. Só que, para os franceses, eles viam que o papel da aviação era visto como irrelevante. Se vocês querem acreditar, os franceses começaram a gastar em termos de defesa mais com a marinha do que com a aviação. Faz sentido? Então, eles se preocuparam se mais gastar com a marinha, gastos com a marinha, de defesa com a marinha, do que com a aviação que eles reconheciam como irrelevante num futuro eminente conflito com os alemães. Vejam os vários erros táticos, os vários erros logísticos, os vários erros estratégicos dos franceses já em 38 e 39 em relação à Alemanha. Vejam, pessoal, são várias debilidades. Essas debilidades vão ter um peso muito grande em relação ao futuro da França no que tange ao conflito com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ok, pessoal? Mais alguns equívocos, mais algumas debilidades. O serviço de informações de informações francês produziu um substantivo material sobre o que pensavam os alemães, mas tudo era ignorado. Veja, pessoal, não tem gastos com a aviação, não há concatenação entre marinha, exército, aeronáutica, não há inovação do ponto de vista logístico, não há inovação do ponto de vista tático e também rejeitam tudo que os alemães estão escrevendo, produzindo a respeito de futuras guerras em termos de inovações táticas e inovações estratégicas. Então, veja que por mais que o serviço francês tivesse capturado, eu visto toda, coletado uma série de informações a respeito dessas inovações táticas, inovações estratégicas, livros produzidos por generais alemães, tudo isso foi ignorado, tudo isso foi ignorado e isso também, novamente eu falo, vai ter um peso impactante, um peso decisivo para o futuro da França na Segunda Guerra Mundial. Outro ponto, desdenhavam a eficácia do uso em grande escala de formações blindadas como era praticado nas manobras alemães desde o final da década de 20. Na verdade, os alemães já começaram a se preocupar cada vez mais em uma futura guerra e em utilizar tanques, em utilizar formações blindadas, de ter o uso dessas formações blindadas. E os franceses praticamente ignoravam essa questão. É por isso que o sucesso dos tanques Panzer durante praticamente grande parte do início da Segunda Guerra Mundial os alemães vão ter vantagem em relação a tanto a França quanto a Polônia quanto os outros países que rapidamente os alemães vencem durante o início do conflito. Bom, pessoal, todos os exemplares das traduções de Achtung e Panzer de Gudrian, que era um general alemão, mandaram o acervo bibliográfico de todos os quartéis franceses e não foram lidos. Ou seja, não procuraram atender o serviço francês, o serviço secreto francês em relação às informações que eles haviam coletado e ignoraram praticamente uma obra-chave, uma obra importante, vital para conceber as inovações táticas, as inovações estratégicas dos alemães. Tudo bem, pessoal? Ok, pessoal? Em relação às debilidades dos franceses? Mais alguns elementos. a indústria francesa produziu tanques de altíssima qualidade, porém, não havia uma doutrina adequada a seu uso. Embora produziram muitos tanques, não sabiam como utilizar, junto com a infantaria, que era, no caso, a cavalaria blindada, como fazer a formação adequada para o uso desses tanques. Então, vejam, não estavam adequados as inovações táticas, as inovações estratégicas, ignoraram uma série de informações coletadas pelo próprio serviço francês, não reconheceram as inovações estratégicas que seriam utilizadas pela Alemanha, principalmente através de seu principal general, um dos principais generais gudurianos de moral alemão, e isso, então, vai ter esse desfazio, a falta de, até de subestimar a Alemanha para caro, vai custar muito caro a França. Então, na evitabilidade da Segunda Guerra Mundial, como reiterado no presente paper, todas essas falhas de comando e treinamento conduziriam ao fracasso francês. É que o pessoal parte de um processo, um processo de ignorância, de debilidade, de uma linha mais defensiva, de uma linha mais cautelosa e de não estar adequado aos novos tempos, aos novos tempos em relação a inovações táticas, inovações estratégicas e inovações logísticas. Praticamente, os franceses ignoraram todos esses pontos, todos esses aspectos, e no meu paper eu trouxe todos esses pontos de debilidades específicas dos franceses. Vamos ao caso dos britânicos agora. A política de apaziguamento. Veja esse dado aqui, pessoal, que é bastante interessante. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem. Vamos lá. Olha que interessante, período de 1930, 1938, gasto, aqui, as despesas com defesa pelas grandes potências que envolveram os três países. Veja aqui a Alemanha, em 1930, 162 milhões de dólares. O Reino Unido, 512, já em 1930, e aqui a França, 498. Olha o salto que de 30 para 33, Hitler vai acender o poder em 1933, 452. Os britânicos já tem uma, diminuindo o gasto com a defesa, já no ano de 1933, e os franceses 524. Aqui é um momento, novamente, principalmente, dá para ver esse salto dos alemães, 1934, veja em 1935, 1976, 1937, e 1938, o gasto de milhões de dólares. Se vocês observarem, é um gasto muito superior ao gasto, por exemplo, dos demais países, como o Reino Unido e a França. É muito superior, veja, no ano de 1938, gastos da Alemanha com a defesa, comparativamente com o Reino Unido em relação também aos franceses. Muito superior, pessoal, veja que é um dado assim que chama atenção como que a Alemanha, praticamente, ao longo dos anos 30, aumentou de forma muito intensa os gastos com a defesa, enquanto praticamente o Reino Unido dos franceses não. Aqui, pessoal, a renda nacional das potências 37, o gasto porcentual com a defesa. Estados Unidos, 1,5, britânicos, 5,7, França, 9,1. Veja o caso da Alemanha, um número bastante impressionante, 23,5, um gasto bastante impressionante. Veja aqui o caso dos italianos, o gasto dos soviéticos também é altíssimo, e o do Japão. Veja que as três forças do eixo, Alemanha, Itália e Japão, tem um gasto muito alto em relação aos gastos com a defesa. É 23,5 a Alemanha, a Itália 14,5 e os japoneses 28,2. Veja que, enquanto as democracias liberais chamam a atenção dos Estados Unidos, do Império Britânico e França, a França que tem um número um pouco superior, mas veja como o gasto com a defesa é bem reduzido em termos de bilhões de dólares. Comparando o porcentual de defesa, é claro que a gente não pode perder aqui de vista a renda nacional de cada um dos países. É o que chama atenção ao Japão. A renda nacional é pequena, mas o gasto com a defesa é muito alto. Aqui o potencial bélico das potências em 1937. Estados Unidos, potencial bélico, aí é o potencial 41,7, então tem um alto potencial bélico. A Alemanha 14,4, também um potencial bélico altíssimo. O União Soviética com 14%, Reino Unido 10,2, veja a França já tem 4,4, o Japão 3,5 e a Itália 2,5. Então aqui é o potencial bélico. Bom, aqui então é uma possível resposta para vocês darem em relação à pergunta que tem na prova, que eu lancei na semana passada, como definir a política de apaziguamento. Vamos lá então a leitura. Afinal, o que era a diplomacia de apaziguamento? A Pisa Mó. A diplomacia de apaziguamento era fundamental e obrigatória para os britânicos? Era o reconhecimento que o Império estava economicamente, estrategicamente enfraquecido? Eles não possuíam vantagens efetivas militares para proteger contra as eminentes ameaças no Extranho Oriente, Mediterrâneo e na própria Europa? É interessante então pensar, pessoal, sobre essa perspectiva. Por que o Chamberlain cedeu à região dos Sudetos? Por que poderia ceder à região do Danzig? Por que os britânicos tinham essa necessidade e esse desejo de cumprir religiosamente a política de apaziguamento? Então, a gente pode pensar a partir dessas premissas realisticamente. A política de apaziguamento foi necessária e fundamental para a tentativa de preservação, manutenção e integridade do Império Britânico. Então, pessoal, pensando na perspectiva britânica, ela foi pensada nesse sentido, de preservar, manter a integridade do Império Britânico, nessas regiões do Seremo Oriente, do Mediterrâneo e na própria Europa. Ela reconheceu os fracassos de negociações diversas e compreendia que a Alemanha deveria reparar as injustiças cometidas por lá. A política de apaziguamento continha elementos do idealismo ilsoniano, moralidade nas relações internacionais e fortalecimento do direito internacional. E também reconheceu a fragilidade financeira e militar do Império Britânico frente às ameaças e hostilidades do mundo que se descontinavam ao final da década de 30. o que imaginava o Chamberlain, seus advices e seus participantes? Que cediam a exigências de potências agressoras, de potências que queriam mudar o status quo da lei internacional era fundamental para manter a integridade dessas regiões que pertencem aos britânicos no Extremo Oriente, no Mediterrâneo e na própria Europa. Era o que imaginava e o que calculavam os britânicos em relação a seguir essa política de apaziguamento. Isso aqui eu já tinha lido para vocês. aqui é interessante mais alguns dados em relação à produção dos aviões das potências de 32 a 39. Veja que o dado que tinha chamado a atenção de vocês a França baixa quase nenhuma produção de aviões 35, aqui 785, 890 em 1936 e aqui um pouco de aumento durante o ano de 37, 38 e 39. Só que você comparar a produção de aviões dos alemães e dos britânicos referente aos franceses é muito pequena a produção de aviões dos franceses. Veja no caso da Alemanha de 38 para 39 e veja o dos casos britânicos também um forte aumento na produção de aviões enquanto aqui em relação dos franceses é muito pequena em termos de produção de aviões nesse período de 32 a 39. então veja que não foi dada a devida atenção na questão da produção de aviões por parte dos franceses. Bom, olha que interessante mais esses dados aqui para a gente finalizar a apresentação e a gente assistir o vídeo a respeito da política de aposigulamento. Outras possibilidades de modificar as determinantes da política de aposigulamento eram negligenciadas e o cálculo de poder estava desequilibrado. Primeiro, a violação ao comunismo e a possibilidade de ter a Rússia como aliada potencial era desprezada. Então havia aversão ao comunismo e essa questão da Rússia contê-la como aliada era desprezada essa variável. Os estados vulneráveis da Europa Oriental Polônia e Tchecoslováquia eram vistos como peso morto. Então não valia a pena gastar se envolver num conflito com a Alemanha por esses dois países. Era mais ou menos isso que os britânicos reconheciam. Falta de simpatia pelos problemas da França era o que também os britânicos viam. o quarto elemento poderio da Alemanha e Itália era sempre exagerado à base de precárias evidências. Então eles superestimavam o poder tanto da Alemanha e da Itália e então ao superestimar eles viam que não havia necessidade de gastar de não entrar de fato num conflito contra esses dois países e as debilidades defensivas eram vistas como razão para a inação. então como eles reconheciam que qualquer guerra seria custoso para o Império Britânio era necessário evitar a qualquer custo uma guerra. Então veja que esse é um outro ponto que eu acho importante chamar a atenção de vocês. Bom, as considerações finais que eu tive no meu peito eu acho importante a gente chamar a atenção então entre 14 e 18 que foi a primeira guerra mundial 60 milhões de europeus lutaram naquele que até então havia sido o maior conflito da história e que ficou conhecida como a grande guerra 10 milhões morreram 21 milhões voltaram gravemente feridos ou aleijados em 38 aquelas memórias de horror à guerra ainda eram muito vivas até para tentar o pessoal explicar um pouquinho a política de apazeguramento eles temiam que acontecesse um conflito igual ou superior que foi a primeira guerra mundial então muitos dos homens mulheres estadistas podem se meiquizar de vaixas desse período período entre guerras temiam o horror de uma guerra na proporção do que foi a primeira guerra mundial então vejam que o pacifismo foi um lema a verdade de um sul não foi um lema por parte principalmente dos britânicos e dos franceses no período o NIC foi um acordo de apazeguramento que procurava evitar um novo conflito entre as democracias liberais contra a Alemanha mas também tentava-se evitar uma guerra a todo custo fazendo o deferta quem buscava o confronto isso que é uma coisa interessante a gente como agora que não foi contemporâneo naquela época a gente pode entender que a tentativa a todo custo dos britânicos e franceses evitar uma guerra mas a Alemanha queria a guerra a Alemanha buscava o confronto nós sabíamos que as decisões tomadas em Munique eram decisões pré-segum na guerra mundial essa é uma perspectiva uma conclusão que eu chego nesse meu paper britânicos e franceses avaliaram que cederam a chantagem de Hitler em relação aos sudetos era justificável e perfeitamente viável e que não poderia entrar em guerra pela Tchecoslováquia até as palavras de Neville Chamberlain diz o seguinte um país distante do qual pouco sabemos no entanto para os contemporâneos de 38 Munique não foi um mau acordo até isso é importante chamar a atenção de vocês pessoal para muitos contemporâneos não foi mau acordo o Chamberlain foi aclamado e visto como alguém que trouxe paz para o Galapa compraram essa ideia esse discurso do Chamberlain uma constatação que é importante chamar a atenção de vocês os britânicos não tinham condições financeiras militares para uma nova guerra a Inglaterra saiu da primeira guerra empobrecida e com mais problemas para administrar o império britânico ocupava um quarto do mundo mas não chegava a 10% da capacidade de produção bélica Itália e Japão deixaram de ser aliados e terminaram-se inimigas até é interessante que o meu paper fala um pouco mais a respeito disso a necessidade dos britânicos de tentar manter esse acordo de manter essa aliança com italianos e japoneses mas eles não conseguem não obter o sucesso um dos possíveis aliados potenciais para os britânicos restava somente a França dessa forma a política de apaziguamento era fundamental e obrigatória entre aspas para manter a integridade no território britânico e de fato quase um ano após o acordo de Munique teríamos a ocorrência da segunda guerra mundial ficou provado que acordo de negociação era impossível com a Alemanha de Hitler que os objetivos políticos dela eram irracionais e ilimitados perfeito pessoal o que acharam da apresentação desse paper ficou claro mais elementos que bom obrigado Ana estava meio exitei um pouquinho que valia a pena exibir esses dados essas informações pessoal nessa apresentação que eu fiz lá em Belo Horizonte o pessoal gostou bastante mas eu sei que poderia ter feito um trabalho melhor poderia ter feito um trabalho melhor desenvolvido mas achei interessante mostrar para vocês uma pesquisa que eu fiz uma pesquisa que eu realizei até para vocês terem uma ideia de como desenvolve um paper um trabalho 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 a respeito de matemática que bom que vocês gostaram fico feliz vamos assistir o vídeo para encerrar o nosso encontro de hoje décima primeira aula até para concatenar alguns pontos que o vídeo trazem talvez não tenha aludido de uma forma mais clara mais adequada vamos lá então vou exibir o vídeo espero que vocês gostem do vídeo que é bem interessante né a respeito muito bom vamos lá então pessoal só um minuto pessoal de assinar o acordo de munique realizou um discurso conhecido como paz para o nosso tempo nesse discurso ele disse o seguinte abre aspas nós o Führer que chanceler alemão e o primeiro ministro britânico tivemos mais uma reunião hoje e estamos de acordo em reconhecer que a questão da relação anglo-germânica é de fundamental importância para os dois países e para a Europa nós consideramos o acordo assinado ontem à noite e o acordo naval anglo-germânico como simbólicos no desejo de nossos povos de nunca mais entrar em guerra uns contra os outros esse discurso do chamberlain o primeiro ministro britânico ocorreu um dia depois da assinatura do acordo de munique que envolveu potências como a inglaterra a alemanha a francia e a itália a conferência entre os líderes desses países foi realizada para definir o destino da antiga tchecoslováquia que diga-se de passagem não foi convidada para o evento o que fez com que esse encontro também fosse conhecido como a sentença de munique basicamente isso tudo aconteceu porque o hitler queria anexar no seu território a região de sudetos que ficava na tchecoslováquia e tinha uma grande quantidade de descendentes alemães sudetos era estratégico para a política expansionista do hitler também conhecida como libensraum a ideia a princípio era expandir o espaço vital alemão ou seja unir todo o povo germânico num território vasto a Áustria foi facilmente anexada pela Alemanha mas a região de sudetos estava dando muito mais trabalho corria o risco do hitler tomar o território à força o que faria com que a França aliada da tchecoslováquia iniciasse um conflito para defender aquele país consequentemente a Inglaterra também defenderia a França e a tchecoslováquia em contrapartida Hitler e Mussolini uniriam forças para esse suposto conflito ou seja observando com os olhos de hoje se ninguém tomasse alguma atitude havia sim um sério risco de que a segunda guerra mundial fosse antecipada no final de setembro de 1938 tivemos então um encontro entre Hitler Mussolini Chamberlain e Daladir nessa reunião o acordo de Munique foi concluído definindo que a região de sudetos seria agora parte da Alemanha nazista em contrapartida a Alemanha se comprometia a parar de expandir o seu território coisa que todos nós sabemos que não aconteceu de fato o primeiro-ministro britânico um dos grandes responsáveis por esse acordo voltou então no dia seguinte para a Inglaterra sendo recebido já no aeroporto praticamente como um herói ele era visto como um grande pacifista principalmente por conta da sua atuação para evitar a guerra foi exatamente nesse momento no aeroporto que o Chamberlain realizou o discurso conhecido como paz para o nosso tempo que vocês ouviram no início do vídeo e de fato com o tratado assinado muita gente pensava que o mundo estava novamente em paz que acabou a possibilidade de uma nova guerra acontecer só que hoje em dia as palavras dele são observadas com certa ironia isso porque já no ano seguinte se iniciou o maior conflito militar de todos os tempos a segunda guerra mundial o escritor inglês Robert Harris utilizou esse importante evento entre as potências europeias da época para compor um excelente romance histórico chamado Munique publicado no Brasil pela editora Alfaguara com tradução do Braulio Tavares nesse trilho de espionagem acompanhamos dois personagens trabalhando por trás dos panos antes e durante o encontro dos líderes na Alemanha eu sou o Leonardo Boff teólogo filósofo e escritor só por questão de curiosidade o Hitler que era um verdadeiro mestre na arte de descumprir acordos invadiu a Tchecoslováquia e ocupou todo o território poucos meses depois de certa maneira pode-se dizer que o acordo de Munique até facilitou a vida do Hitler já que agora ele era dono das fortalezas tchecas que ficavam na fronteira e também estava a um passo de Praga a capital e do restante do país mais ou menos um ano após o acordo Hitler também invadiu a Polônia o que realmente dá início da Segunda Guerra Mundial mas agora voltando para o livro para quem ainda não conhece o Robert Harris é um escritor e jornalista inglês ele já teve alguns romances históricos publicados no Brasil mas essa é a primeira vez que eu leio algo do autor o livro Munique é ambientado em quatro dias sendo que os dois primeiros antecedem o encontro que ocorreu em 29 de setembro de 1938 tudo é narrado por dois personagens que em boa parte do livro tem um capítulo para cada um mas depois lá no final tudo acaba se misturando por um lado acompanhamos a história do inglês Hugh Leggett um secretário do primeiro-ministro que fazia parte do serviço diplomático britânico além de secretário ele também era tradutor de alemão e durante o livro principalmente no início acompanhamos toda sua exaustiva rotina de trabalho durante as negociações a outra parte é reservada ao alemão Paul Hartman que atua no grupo de relações exteriores da Alemanha nazista só que na verdade ele também é opositor ao Hitler participando de um grupo clandestino que tem como objetivo derrubar o governo tanto Hartman quanto Leggett se conheceram em Oxford os dois estudaram lá e se tornaram amigos quando eram mais jovens só que um certo evento faz com que ambos acabem se afastando cada um seguindo seu rumo na história o Chamberlain já estava cansado de tentar convencer o Hitler a não invadir a Tchecoslováquia achando que já não tinha mais saída nenhuma pré-guerra o seu medo era o total despreparo do Reino Unido para se defender diante de um conflito com a Alemanha só que quando surge uma última oportunidade de realizar um encontro com Hitler o primeiro ministro britânico utiliza todos os seus instrumentos para planejar uma forma de impedir a invasão da região de Sudetos ao saber do encontro o Hartman deu uma oportunidade de mostrar a Inglaterra quem o Hitler de fato era como ele era uma pessoa que não dava para confiar ele tinha em posse escondido um documento extremamente comprometedor e queria que de alguma forma ele caísse nas mãos dos ingleses sabendo que seu antigo amigo trabalhava no serviço diplomático britânico o Hartman e outros colegas infiltrados no governo nazista conseguiram por trás dos panos exigir que o Legate vá junto com outros secretários no encontro entre Chamberlain e Hitler que aconteceria em Munique apenas alguns poucos membros do governo britânico tinham conhecimento desse requerimento que foi feito para que o Legate fosse também na viagem e querendo saber no que ia dar eles deram um jeito de colocar ele junto do serviço diplomático que ia para Munique a situação era bastante arriscada levando em consideração que nem o próprio Chamberlain sabia que o Legate estava indo para lá com outros objetivos além disso era também muito complicado porque o próprio Legate não tinha a menor noção de como trabalhar como uma espécie de espião já o Hartman se infiltrou no grupo do Hitler com a esperança de encontrar alguma brecha durante a reunião e entregar o tal documento para o seu amigo inglês só que como era de se esperar as coisas não são tão simples assim já que em território alemão o mínimo movimento suspeito era observado qualquer erro do Legate poderia gerar um tremendo mal-estar entre os dois países enquanto qualquer erro do Hartman era praticamente uma sentença de morte esse thriller de espionagem não é cheio de ação e perseguições o início do livro não te prende tanto justamente por não utilizar esses artifícios só que ao longo da leitura o clima de tensão aumenta muito fazendo com que você crie um grande interesse em saber como esses dois personagens vão lidar com a situação toda para quem realmente tem interesse nos detalhes da segunda guerra mundial e também nos seus antecedentes esse livro do Robert Harris é um prato cheio o livro todo é muito bem construído é muito interessante você perceber a forma como ele desenvolve o evento ocorrendo na Alemanha e também toda a preocupação das pessoas com a possibilidade de uma guerra no decorrer do livro você consegue visualizar muito fácil a história acontecendo esse livro também inevitavelmente nos coloca no meio de um grande debate que existe entre a ineficiência e a eficiência do Acordo de Munique será que essa política do abrigoamento dos britânicos fez com que o Hitler entendesse que eles eram fracos ou será que o Acordo de Munique foi eficiente para dar tempo dos ingleses e franceses se prepararem um pouco mais para um conflito que já era quase óbvio que ia acontecer mais cedo ou mais tarde um outro detalhe é que compreender o que foi o Acordo de Munique e as suas repercussões não é necessariamente um pré-requisito para ler esse livro mas com certeza se você entender um pouquinho do assunto ajuda bastante o livro Munique é realmente muito bom eu gostei bastante mas acho que uma pessoa que não está acostumada a ler absolutamente nada sobre a segunda guerra ou assuntos relacionados à segunda guerra pode talvez se sentir um pouco perdida esse é daqueles livros que realmente vale a pena dar uma pesquisada sobre o assunto na internet antes de começar a leitura por isso que eu me preocupei em estender um pouquinho mais a contextualização no início da resenha mas basta você dar uma pesquisada que você encontra documentários você encontra vídeos no YouTube e artigos em que bom pessoal o que acharam do vídeo embora evidentemente seja uma resenha desse livro que eu indiquei sugeri de forma literária para vocês deu para entender um pouquinho mais a respeito do acordo de Munique entender a atenção e até o próprio comportamento dos britânicos em relação à sessão a ceder a região dos sudetos da Tchecoslováquia aos alemães alguma dúvida pessoal alguma pergunta algum questionamento José qual que era a tua dúvida mesmo em relação a depois eu tenho que pesquisar para sanar essa dúvida eu não faço ideia eu tinha alguma dúvida era sobre qual ano que a Alemanha saiu de uma coisa de desarmamento essa dúvida do desarmamento eu só fiquei com dúvida porque assim na apresentação eu achei que estava em ordem cronológica aí tinha 33 aí para desarmamento voltava para 33 eu fiquei ué mas aconteceu antes ou depois foi só isso por causa disso não, tranquilo José vou pesquisar e rechaçar qualquer dúvida qualquer dúvida que tenha ficado em relação a isso vou pesquisar e fechar essa questão pessoal alguma dúvida algum questionamento não? vou encerrar a gravação qualquer coisa estou à disposição após a gravação espero que vocês tenham gostado da aula de qualquer forma desejar uma boa semana para vocês chegamos à 11ª aula a partir da semana que vem vamos falar sobre a 2ª Guerra Mundial espero que vocês tenham gostado das duas apresentações do vídeo enfim obrigado tchau tchau para quem já for sair da aula